Eis o Superior Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre o alcance da nova lei de improbidade administrativa. A gente vai ao vivo para Brasília, repórter Paola Cuenca. O assunto já foi discutido pelo STF, como continua agora? O assunto ainda não começou a ser debatido entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas de fato houve o início do julgamento com as sustentações orais, tanto de lados contrários quanto favoráveis a retroatividade da aplicação da nova lei de improbidade administrativa, que significa aplicar a lei que foi sancionada no final de 2021, que determina que só pode haver uma condenação por improbidade administrativa, quando ficar comprovado o dolo, ou seja, a intenção de cometer aquele ato de improbidade, mas daí para casos passados antes dessa sanção da lei em 2021. Esse debate fez com que diversos procuradores, membros do Ministério Público, se posicionassem nas sustentações orais contra a retroatividade dessa lei. O próprio procurador-geral da República, Augusto Aras, manifestou que é necessário manter a segurança jurídica no país sem fazer essa aplicação da nova lei de improbidade para casos passados. Isso porque, por mais que a Constituição Federal já fale sobre a possibilidade de retroagir sobre leis que sejam mais brandas no caso de crimes, a improbidade não está ligada a questões criminais, mas sim a um ato cível. Haveria essa distinção. Por outro lado, também houve posicionamentos favoráveis a essa mudança no entendimento e aplicação para os casos passados sobre a nova lei de improbidade administrativa. Uma das instituições que defendeu essa retroatividade foi, inclusive, a Frente Nacional de Prefeitos. O julgamento que é retomado hoje, na parte da tarde, no STF, deve começar com a manifestação do voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. E, na sequência, a gente vai ter, então, conhecimento a respeito dos posicionamentos de cada ministro.